Mas, seguindo né rapaziada, ainda sobre essa partida de sábado, ontem tivemos uma informação importante sobre o Nenê, o Nenê que infelizmente foi desfalque para essa partida de domingo contra a equipe do esporte e que desfalque né, o Nenê realmente foi para o elenco cruzmaltino para o desenvolvimento de um jogo do Vasco, ficou nítido que a ausência do vovô faz falta no Vasco da Gama. E a informação que a gente tem é que ele já está se recuperando da lesão e deve atuar contra a equipe do Criciúma nesse próximo sábado, lembrando que o Camisa 10 sentiu um desconforto na panturrilha diante do Novo Horizontino na partida da última quarta-feira, devido a isso ficou de fora, mas no sábado e no domingo, aliás perdão no domingo e ontem na segunda-feira, dois dias que ninguém foi ao CT Moacir Barbosa, o Nenê esteve lá participando do seu processo de recuperação física dessa lesão. A lesão que acabou sofrendo na panturrilha, então expectativa grande para que ele já venha estar presente nesse próximo jogo de sábado. Inclusive, também se tratando de outro lesionado, Gabriel Dias, a gente espera que ele venha se recuperar, o atleta que está com um tendão do joelho inflamado, uma tende onopatia, se eu não me engano, o nome da lesão, um nome aí muito estranho da lesão que ele acabou tendo, mas resumindo é uma inflamação no joelho direito, nos tendões do joelho direito. Já vem sendo desfalca duas partidas, desfalcou o Vasco contra o Sport e também contra a equipe do Grêmio, não, do Grêmio não, perdão, contra a equipe do Novo Horizontino, foram dois desfalcos, contra o Novo Horizontino fez muita falta com o Everton na lateral direita, mas nesse domingo acredito que o Leonardo Matos conseguiu suprir ali a ausência do Gabriel Dias, inclusive, antes de a gente prosseguir com o assunto Gabriel Dias, os números do Leo Matos foram muito bons, para vocês terem noção, na última partida contra a equipe do Sport nesse domingo, a primeira do Leonardo Matos como titular, foram 90 minutos jogados, quatro ações defensivas, 72% de passes certos, três passes decisivos e dois cruzamentos certos, inclusive esses dois cruzamentos criaram aí uma boa oportunidade igual ao Vasco, se tivéssemos um atacante talvez de melhor qualidade, no caso foi o Raniel finalizador desse cruzamento, o Vasco poderia ter saído com um gol e assistência do Leonardo Matos, porém, a gente torce para uma pronta recuperação aí do Gabriel Dias, para que já nesse próximo jogo de sábado ele venha estar presente, para que o torcedor vasqueiro nem sequer pense numa ausência também do Leonardo Matos, um possível retorno do Everton, a lateral direita, que não temos mais coração para ver o atleta sendo titular da equipe. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet, eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Corte de Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana, ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20, se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200, e o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Corte de Vasco, então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000, e outro de R$500, então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20, para fazer sua aposta no nosso Vasco, demorou? Tamo junto de vascaíno, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco, valeu!